Afinal de contas, o que são as doenças raras? Eu tenho que me preocupar com esse tipo de doença? Qual é a prevalência de cada doença numa população? A Organização Mundial da Saúde diz que de todos os nascidos vivos, nós temos 10 em cada mil acometido por uma doença desse tipo. Algumas delas são mais comuns na mídia e a gente conhece só pelo nome. Outras a gente nem ouviu falar. E quando eu estou pensando em ter um bebê, será que eu tenho que me preocupar com uma condição dessa? Existem alguns grupos de etnias, algum grupo de família que tem uma preocupação maior com relação a isso do que outros. Por outro lado, quando eu vou ter um relacionamento com um familiar ou eu tenho um casamento consanguíneo, também é uma outra condição onde eu tenho que me preocupar mais com isso, onde eu posso ter um risco maior de ter uma doença desse tipo. Em geral, o pessoal não precisa se preocupar com a frequência dessa doença quando vai ter o seu primeiro filho. Mas vale a pena discutir sempre com o seu ginecologista, com o seu médico quando você está pensando em ter um bebê. Porque esse médico vai saber identificar se você e seu marido devem buscar algum teste genético, algum exame genético antes das primeiras tentativas. vai poder te ajudar nessa escolha. É importante a gente saber que nos países em alto desenvolvimento, em países como as doenças infecciosas, os problemas pediátricos por infecção ou por desnutrição são pouco frequentes, as doenças raras alcançam até 20% da mortalidade infantil. Então, certamente, num país como o nosso, a gente ainda tem algumas outras questões para serem discutidas e tratadas, mas a gente também tem que estar alerta à frequência da doença genética. Quando eu identifico a presença de uma doença desse tipo na minha família, ou porque ela é dominante e alguém já manifestou, ou porque ela é ligada ao X e todas as meninas pareciam saudáveis e, de repente, nasce um menino acometido, por exemplo, com um X frágil, é muito importante discutir com o seu médico e pedir que ele te encaminhe para um geneticista especializado, onde você possa conversar sobre as estratégias reprodutivas que você vai ter, onde você possa discutir qual é o risco de você ter um outro filho acometido e, muitas vezes, até indicar para você outros profissionais que sejam capazes de te ajudar no melhor prognóstico, numa melhor evolução dessa doença para aquele ente que você já tenha cometido.